Fabiano Lombo de Santa Quitéria, a expectativa quanto ao governo de Camilo Santana, como é que há? Ah, melhor possível, né? Desde o início nós acompanhamos essa caravana do Camilo e eu acredito bastante que o Ceará possa dar continuidade ao desenvolvimento, ao crescimento, não só econômico, mas principalmente social que vem acontecendo durante todos esses anos com a gestão do nosso grande, governador Cid Ferreira Gomes, com a chegada do nosso grande futuro governador Camilo Santana. A melhor expectativa possível. O senhor é do PMDB, não é isso? Sou do PMDB. Mas não apoio o início do PMDB, não tem medo de ser infiel, não? A questão da infidelidade, a gente tem que ter identidade, né? Então nós tivemos desde o início uma identidade muito forte com o governador e isso se deu durante alguns tempos, né? Essa relação foi crescendo, crescendo e a gente está aí, nessa expectativa. Essa questão da infidelidade eu nem pensei ainda do que vai ocasionar, até porque tem partidos novos aí, a gente vai se direcionar para o caminho correto. Fechou o ano bem a prefeitura? Estamos fechando, com muita dificuldade, porque município pobre, né? Município encravado no meio do semiário. A gente tem essas dificuldades de bater aí, a questão do orçamento, mas a nossa meta está sendo alcançada. A gente vai estar certinho aí o décimo terceiro. E aí estamos com uma expectativa boa para o 2015 aí, a gente entrar com o pé direito. E Tataia, como é que está? Tivemos aí a audiência pública do IBAMA, um passo importante, um ciclo se fecha, abre-se outros ciclos, para que a gente possa consolidar o maior sonho do município, emancipá-lo, né? Emancipá-lo economicamente. Então, um município sustentável, autossustentável, com a exploração da futura mina de Tataia. Não é só o urânio, mas sim o urânio e o fosfato, que são dois minérios importantes e necessários, não só para o meu, mas minha região, não só para o estado do Ceará, mas principalmente para o Brasil. Mas na prática, como é que está o projeto? Sai mesmo? Sai. Agora, existem alguns prazos que devem ser adotados, devem ser seguidos. O mais importante, o passo mais importante foi a audiência pública com o IBAMA. O IBAMA esteve em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas na Lagoa do Mato também, em Itatira. E ele pôde ir lá, feria aí o sentimento das pessoas no que se diz respeito à exploração do minério. E eu acredito que daqui a um ano, essa exploração possa estar sendo realmente efetivada. E é o maior sonho, sonho nosso, do município de Sedectéria, sonho de toda a região ali, poder trazer desenvolvimento, poder trazer progresso e avanço para toda aquela região.